Cabe a aplica Mantenha, pode deixar que deixe de baixo na cima Postura Desce um pouquinho mais Já dá uma postura Lega, cansou, é só recuperar Aperta um pouquinho mais Terceira volta do aquecimento Vamos tentar dançar Vamos lá Passa o passo da perna Flex Ensino da estrada Ensino, né? Aumenta Aumenta, mantém Vai no sonho, no sonamento Ok, aqui na velocidade Volta Alivia pouco Desce Ombro para trás Ombro DJ Coloca Pinalzinho aqui de frente Vamos treinar Vamos começar a treinar Sua respiração Vai começar a durar Cada um de sua Se retipetar um pouquinho mais rápido Aumenta mais a carga Aí não vem com essa carga